Minha make, ó, tá quase pronta. Ainda não tá pronta, não, tá? É brilho, meu amor. Olha ali, a pessoa tá procurando um brilho ali em algum lugar pra colocar mais aqui. Tá pouco. Uma falta de brilho, né, querido? Um brilho próprio. Ai, ó. Esse brilho é meu, né, Mayra? Que, meu amor? É o Sali, né, o Bulguer já lixe. Por favor, vou ter que beber um boto, não. Não estou dizendo. Não, não, não. E aí, olha quem vai pular carnaval comigo. O papai. Estou feliz aqui. Com o palco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Música 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 Música